é uma missão agora aí tem um um cara aí que a gente tem que buscar informações dele aí ele tem uma grande informação aí pra gente aí e tá um quilômetro de nós aí a gente pode ir a um barco você quer um barco vamos de barco então a gente já faz um ataque né meio surpresa que a gente tem que pegar ele não pode deixar ele fugir não 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 podemos deixar de fugir não por causa que ele é uma grande informação para a gente então por isso que nós vamos fazer um ataque noturno eu acho que tem um barco ali que explodiu ali é tem um barco ali que explodiu ali mas vamos para o nosso objetivo aqui eu acho que aqui tá bom em soldado tá bom ele tá sem metros da gente aqui vamos tomar cuidado fazer um reconhecimento assim vamos subindo aqui ó a gente fazer o reconhecimento aqui da área ali o ônibus tá bem aqui em baixo de nós aqui não tá não tá tem bastante movimento de civil aqui também que também de uma área para outra aqui de uma cidade para outra por isso que tem bastante carros né é um tanque aqui que eu tô vendo tem um blindado aí tem bastante inimigo ali vamos subir na mata aqui vamos é tô vendo também aí que você viu ali que tem né prisioneiro né então estão fazendo prisioneiro ali também agora que já consegui avistar os naios aqui ó vou botar o silenciador aqui vou eliminar ele pode eliminar a posição aqui mais a visão do algo e eu não tenho visão e mais um pouco aqui boa agora vamos e tem muito cara andando fazendo ronda aqui vão tomar cuidado e eles estão muito perto um do outro também vou tomar cuidado aí e eliminar o que tá vindo o que tá aqui dentro dessa casa o tempo eu tô vendo ali que tem prisioneiro também viu é uma coisa assim eu tô vendo um cara e lá dentro só que eu vou acertar ele eu vou fazer barulho então vou deixar ele por último eu vou entrar na filha tô tá vendo esse um cara em cima ali tá descendo tá descendo e aí e aí é a grupo aqui comigo que é a grupo aqui e aí e aí e vamos juntos aqui que é bem melhor mesmo e aí vai mirando aí vai mirando vai entrando aí que eu dou a cobertura aqui fora e bom essa área aqui tá limpa aqui é só que tem um cara mesmo aqui é tô vendo aqui tem um cara aqui em cima eu vou eliminar ele aqui ele tá dormindo e olha só e aí E aí eu acho que tem um aqui embaixo aqui eu tô vendo aqui mesmo realmente tem um cara embaixo aí tem um cara ali do outro lado ali eu vou pegar ele e pega lá é o cara que vem na casa ele tá de costa para mim ali, vou catar ali de frente bom aqui eu eliminei aqui, eliminei esse cara aqui tem mais cara vindo aí, cuidado hein soldado tem dois caras lá dentro da casa ali ó já encontrei um cara aqui, o tenente lá que tinha informação parece que ele saiu do local né mas parece que esse cara aqui tem informação também, deixa eu tentar pegar ele aqui pra mim ver vou pegar ele aí, pega ele aí fica dando cobertura aí, então eu interrogue ele aqui interrogue ele aí, interrogue ele aí então eu eliminei ele aqui, eliminei informação aqui nessa área que tá tendo uma fazenda né de drogas? é, que tá fazendo isso aí, lá tem bastante, como é que é, inimigos né, que tão fazendo a família de refém vai poder plantar a droga, entendi soldado o acampamento é bem aqui ó tem um cara lá na frente, eu vou pegar ele de snipers ah pegou no... então ele deu aqui o local aqui né, tá cinco quilômetros o local lá que é o laboratório né 5 quilômetros da gente aí, do lado... é... vamos pegar o resto desses caras aí, vamos eliminar e vamos... próxima missão a gente já, vamos pra lá já pode abrir fogo, abre fogo abre fogo só tem um soldado ali na frente, ele pode abrir pode matar aí ai ele aqui ó boa tô vendo ali que tem prisioneiros aqui também a gente sempre é bom libertar eles aí que... até onde eu sei eles foram sequestrados também então eu vou pedir um ecópolis aqui pra... pra gente ir lá pro local essa missão aqui né, foi concluída aqui próxima missão nós já vamos pra lá copiou? copiou copiado então vamos nessa então se a missão aqui foi concluída aí com sucesso aí conseguimos aí pegar os caras aí e pegar informação aí que tem uma fazenda né, como você disse aí é é então próxima missão vamos nessa aí, vamos nessa fazenda aí vamos pegar essa fazenda aí vamos ver que que tem lá aqui tá limpo, aqui não tem nada parece que tá vindo gente aqui soldado tô vendo aqui parece que os rebeldes estão trocando tiro aqui com... oi rebelde, olha os rebelde aí tem uma cuidado aí porque os rebeldes estão do nosso lado aí também bom bom tô subindo aqui missão concluída aí conseguimos aí mais uma missão aí e é isso aí não pegou ele aí peguei positivo então agora a próxima missão aí vai na nessa fazenda aí é isso aí é isso aí